Olá, uma sigla que é muito mais que apetrechos visuais. As letras RS chegam ao Sandero para apimentar seu desempenho com câmbio, suspensão e freios específicos, além de um motorzão 2.0 de 150 cavalos. O carro custa R$ 58.800 e o único opcional são as rodas de 17 polegadas, que fazem o preço subir para R$ 59.800. A versão é feita sobre a base do Sandero de linha, carro mais vendido da Renault do Brasil. Desenhado e desenvolvido pela divisão esporte, é classificado como Hot Hat. Sua esportividade é comprovada pelos números. Precisa apenas de 8 segundos para ir de 0 a 100 km por hora e atinge velocidade máxima de 202 km por hora. Confira na matéria a seguir todos os detalhes deste novo esportivo nacional. Até a próxima! RS A assinatura não é à toa. Esse Sandero é um legítimo esportivo desenvolvido pela Renault Sport, a divisão da marca voltada para o automobilismo. É na Renault Sport que nascem os projetos de carros esportivos e de corrida da Renault. Em parceria com a equipe de engenharia da Renault do Brasil, a Renault Sport transformou o Sandero em um verdadeiro Hot Hat, o primeiro da linhagem RS fabricado no Brasil. Tudo começa pelo motor 2.0 de 150 cavalos de potência. O acelerador recebeu uma calibração específica, que garante respostas ainda mais rápidas. E o câmbio de 6 marchas tem relações mais curtas, ou seja, é muito mais agilidade nas acelerações e retomadas de velocidade. Ao volante, o Sandero RS é prazer puro. Sabe quando o carro está sempre à mão? As suspensões recalibradas garantem excelente estabilidade e controle do veículo, mantendo a trajetória nas curvas. Fora que a relação peso-potência é excelente. São apenas 7,74 kg por cavalo. Ele ainda conta com sistema eletrônico de estabilidade e freios a disco nas quatro rodas. O Sandero RS ainda traz um sistema exclusivo. Você pode escolher entre três modos de direção pelo botão RS. O Standard não precisa ser ativado. Ele mantém o controle de estabilidade ligado. No modo Sport, o condutor aproveita respostas mais rápidas, ronco do motor mais agressivo e desaceleração mais lenta. Já o modo Sport Plus é para aqueles que querem tirar o máximo de esportividade do carro em circuitos fechados, já que, nesse modo, o controle de estabilidade e tração é desligado. A direção é eletro-hidráulica e se ajusta à velocidade, firme em altas e macia em baixas e médias velocidades, ideal para o dia-a-dia. O carro tem um acerto agradável para a cidade, entregando conforto e espaço, características consagradas do Sandero. O design também foi pensado para ajudar na aerodinâmica. O aerofólio traseiro, por exemplo, melhora a estabilidade do hatch, permitindo mais 25 quilos de downforce em alta velocidade. O difusor de ar tipo Fórmula 1, com saída dupla de escapamento do lado esquerdo, reforça o caráter esportivo do carro, assim como o para-choque dianteiro com o desenho das lâminas em estilo Fórmula 1, que remete à dianteira dos carros de Fórmula. O interior é inspirado em um cockpit. Os bancos envolvem o corpo do motorista, assim como nos carros de competição. O volante tem diâmetro menor que as outras versões do hatch. As pedaleiras são de alumínio, aliviando o peso total do carro. Para completar, as cores e grafismos no painel também seguem o padrão de esportividade. A lista de equipamentos é completa e o RS ainda inova ao ser o primeiro da gama a contar com assistente de arrancada em subidas. O lançamento do Sandero RS é acompanhado pela chegada da nova versão do Sandero GT Line. Sucesso da linha, o modelo vem agora com novos detalhes de design por dentro e por fora. E aí É mais opção de compra para quem gosta do visual esportivo. A CIDADE NO BRASIL